Vai! Eu quero falar agora pra vocês, relembrando, reforçando o recado pra vocês do Parque Residencial Tuiti, que nesse domingo dia 6, a partir das 14 horas, no Colégio Tranquedo Neves, tá? Na quadra, vai ter uma super festa pra vocês, tá? Domingueira Fest Shows, tá? Uma mega estruturas, tá? Brinquedos pra vocês, tá? Um sorvetinho caprichado, tá? Agudão doce. E o Pânico vai estar presente também e vai fazer um sorteio da máscara dele durante a festa. Essa máscara, né? Então essa máscara ele vai sortear na festa. Então nesse domingão, tá? A partir das 14 horas, no Colégio Tranquedo Neves, no Parque Residencial Tuiti. Todo mundo convidado? Tudo na faixa pra vocês, só chegar e curtir a festa. Quero falar agora da Empório Digital Informática. Na hora que o seu computador pifar, tá meio devagarzinho? Precisa dar um talento? Empório Digital Informática é sua melhor opção, tá? É promoção lá mais especial que tudo, ó, tá? Você vai ligar, pessoal, vai buscar seu computador, vai formatar por apenas R$50, você vai ganhar um pendrive de 4GB na faixa, eles vão entregar pra vocês e não vão cobrar a taxa de entrega, tá? Então lá não tem taxa de buscar entregar o seu computador. R$50, formatação com backup e ainda ganha um pendrive de 4GB. Especial demais, né? Então, Empório Digital Informática, Avenida São Domingos, 629, telefone 3023-3200. Chama o VT Comercial, aí você confere certinho o telefone e o endereço na tela. Vai! Empório Digital Informática. Assistência técnica em computadores, impressoras, formatação em computadores, notebooks e netbooks. Recarga de cartucho a jato de tinta por apenas R$10. Super promoção. Formatação com backup para seu computador por R$50. E você ganha de brinde um pendrive de 4GB. Buscamos e entregamos em qualquer parte de Maringá sem taxa nenhuma. Disque Formatação e Recarga. 3023-3200. Empório Digital Informática. Avenida São Domingos, 629, em Maringá. Empório Digital Informática. Valeu, Ivan, pela parceria do programa também, tá? Quero falar agora das promoções do Pet Shop Pantanal. É, pra vocês de Maringá, são dois endereços, duas lojas pra vocês, tá? Avenida Mandacaru, 1151, telefone 3265-3433. Loja 2, Avenida Sinclair Sambat, 8317, telefone 3255-2065. Eu vou chamar o VT Comercial do Pet Shop Pantanal. Aí você confere certinho todas as promoções e o telefone e o endereço na tela. Vai! É isso aí, gente, que tá ligada no programa Companhia Art Show. O Pet Shop Pantanal vem trazer uma dica muito importante para a saúde do seu animal. Se seu cachorro tá com pulga, carrapato, o Pet Shop Pantanal tem várias marcas de medicamentos muito práticos e eficientes que vai combater a pulga e o carrapato. É um medicamento fácil, você coloca no dorso, no pescoço do animal, seca os parasitas. Não esquecendo também que você tem que pulverizar o ambiente, porque 70% dos parasitas fica localizado ali no ambiente. Então o Pet Shop Pantanal tá pronto e preparado para te orientar da melhor forma. E não esquecendo também que o Pet Shop Pantanal tem duas lojas na Grande Maringá, no Contorno Sul, 8317, com o telefone 3255-2065. E na Grande Mandacaru, 1151, com o telefone 3265-3433. Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando o bem-estar de seu animal. Valeu, Thiago, valeu, Paulinho. Pet Shop Pantanal, também na parceria do programa Companhia Art Show. É o seguinte, vamos curtir agora? Atenção, floresta em toda a região. Tiago Evesen teve presente aí em Floresta, no Domingão. Tava acontecendo a festa da Padroeira, né? No Domingão à tarde, a galera tá acostumado a se encontrar no Centrão, bater um papo, ligar um somzinho do carro, beber uma belezinha, né? Tiago Evesen passou por lá e registrou alguns takes, algumas imagens pra vocês, curtindo o programa Companhia Art Show. Lembrando que hoje, sabadão, dia 5, tem um Super Luar Automotivo em Itambé, MC Tiozinho e dançarina Kiwi. Opa! É, tem a dançarina melancia e até moranguinho. Agora, a dançarina Kiwi do MC Tiozinho, hoje em Itambé. Vamos curtir então? Floresta na tela do programa. Vai lá! Tiozinho e dançarina Kiwi do MC Tiozinho e dançarina Kiwi do MC Tiozinho. Se a saudade apertar, eu chego rei e meto esfora. Nada derruba um peão apaixonado, que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e meto esfora. Foi a saudade apertar, eu chego rei e meto esfora. E foi felicidade, felicidade sim. Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego, rei, medo, explora Nada de ruba, um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego, rei, medo, explora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego, rei, medo, explora Nada de ruba, um peão apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar eu chego, rei, medo, explora Pula boi, pula, 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 cavalo e foi Coração pula no peito, lembra do amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora Se a saudade apertar, eu chego, rei, meto a espora Nada derruba um pião apaixonado Que deixou em outro estado a mulher que mais adora Companhia Art Show de volta no Clima do Brasil Todo sábado, às 16 horas, tá? Programa inédito Domingão tem reprise às 14h30 No nosso site, todos os programas arquivados pra vocês É só entrar, curtir todas as matérias, todos os comerciais Todos os programas também Sem pânico Seguinte, vamos continuar com o programa Companhia Art Show nesse clima Floresta curtiu mais uma super festa Lembrando que hoje tem o Luau Automotivo No FM Eventos de Itambé Tá? Vamos curtir o seguinte Eu quero falar agora da empresa, deixa eu ver o filme O melhor em suspensão a ar Suspensão preparada também, tá? E auto-socorro 24h Guincho a partir de R$30,00 em Maringá Marca esse telefone que tá na tela Porque na hora que quebrar seu carro ou sua moto Você pode ligar nesse telefone O pessoal vai buscar R$30,00 em Maringá Bacana? O telefone é bem facinho 3031-2068 O endereço é a rua Alain Kardec 658 no Parque e Avenida Eu chamo o Vieta Comercial E você marca certinho Valfilme na tela Vai Valfilme Suspensões especiais Alinhamento Balanceamento Cambagem Aplicação de insufilme E o melhor da suspensão a ar Instalação de som Alarmes E acessórios Valfilme Auto-socorro 24h Rua Alain Kardec 658 Parque e Avenida Telefone 3031-2068 Em Maringá Valeu Val, valeu Silvana Companhia Art Show de volta no clima do Brasil RPCEL em Maringá Na hora que o seu celular quebrar Bateria está viciada Está meio joadinho RPCEL vende para vocês E também faz assistência técnica Para vocês caprichado Sem falar que toda a linha de informática A venda para vocês E também toda a linha de som automotivo Potências, módulos e muito mais RPCEL em Maringá O local é super fácil Galeria Vistação Do lado do Terminal Rodoviário de Maringá Eu chamo o VT Comercial Aí você marca certinho RPCEL na tela Vai! Na RPCEL você encontra tudo para o seu celular A maior variedade da região em capas de silicone Acessórios e conceitos em geral Também trabalhamos com eletrônicos Câmera digital Telefone sem fio Som para carro Subwoofer Vários outros produtos RPCEL fica no Shopping Vinha Estação Na Avenida Tamandaré 655 Lojas 7 e 9 Ao lado do Terminal Rodoviário de Maringá Telefone 3034-0663 RPCEL A sua melhor opção em celulares e acessórios automotivo Valeu Paulo, valeu Roberto RPCEL em Maringá O pânico já está com a tua pizza Daqui a pouco nós vamos bater um rango forte Intervalo comercial rapidinho Já voltamos Com muito mais matérias No programa Companhia Art Show Aguenta aí 3 minutos RTV Canal 10 Tchau